Fala pessoal, esse é um vídeo super especial, a gente vai mostrar pra vocês a nossa casinha nos próximos dias. Bora lá! Estamos entrando na nossa casa, essa vai ser a nossa casa para os próximos dias. Vamos tirar o sapato aqui, e também a gente não vai falar muito alto. Vamos começar por aqui. Aqui é a sapateira, olha que legal. É super espaçosa. O sapato seu, hein? Vai caber um monte de sapato que eu não tenho mais, né gente? Agora tem um pouquinho. Muito bacana. Vamos por aqui. Isso. Vamos começar aqui. Acende a luz aqui. Acende a luz. Opa, outro. Vai debaixo. Essa aqui. Isso. Vamos começar por aqui. Já tem a máquina de lavar. É. Fala. Bacana. Beleza. Aqui desse lado é o banheiro. O banheiro. Tem que empurrar aquele cavo ali embaixo. O banheiro é a primeira coisa que a gente precisa separar, né? Então, vamos usar o banheiro e o vaso. E aí, tem um furozinho aqui, olha. Pia, espelho. E aqui. É legal que essa parte aqui fora também pode ser usada pra tomar banho, tá? Então, pode molhar tudo, não tem problema nenhum. É, geralmente você toma um banho e depois você entra no furo. E aqui também é usado pra secar a roupa. Você deixa a toalha e como a máquina só tem centrífuga, aí você pode pingurar uma roupa ali e usa o painel aqui pra ligar e ele venti, olha. Vamos apagar a luz pra deixar aberta. Vamos pra nossa cozinha aqui. Opa, só dando meia volta aí, pessoal. Eu tava no banheiro, agora a gente tá na cozinha. Mostra aí. Tem a pia. Vamos acender primeiro. Vamos acender só pra ficar. Pra mostrar aqui a luz. É o melhor, ó. O que é esse? A nossa cozinha, gente, é espaçosa aqui. É isso que a gente tem a pia. Tem um espacinho e tem um fogão. Um fogão, ó. Duas bocas. É tudo no canto, né? Então, aqui. E olha, tem até um arbalinho aqui. A cabeça ou o cereal, né? Ó. Ó. Tem um arbalinho. E aqui embaixo tem um arbalinho grande. Muito bom. Isso é isso mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem a parte aqui embaixo. E aqui ainda tem mais a continuação. Tá bom, né? Vamos acabar aberto assim. Aproveitar essa luz aqui, ó. Também aqui, que legal. A gente tem um arbalinho aqui, ó. Na parte da máquina de lavar. Pra guardar os produtos de limpeza. E aí o sistema daqui já vem sempre com aquecimento. Então, torneiras. Pode ver. Aqui, né? Pra calo quente e frio. Na maioria das casas aqui, né? Os apartamentos, as kitnets são de... É, vamos lá. É, eletricidade. No caso aqui, o daqui é a gás. Então, aquecimento é a gás, tanto do banheiro como do... E aqui, a câmera secreta. Deixa eu acender aqui. Aqui, ó. A parte separada do vaso. E o vaso já é moderno. Então, tem um menuzinho aqui, ó. Aquele sistema de água aqui, que joga água certeira. O menino. Tem mais menuzinho aqui também. Aí, ó. A parte do... Aqui, ele é aquecido. E aí, legal que vai se dar descarga. Que já o sistema já... Se dar descarga, sai a torneirinha, ele precisa lavar a mão, né? E a própria água já encheu a caixa d'água. Pode fechar aqui. E, ó. Agora a gente vai... Ah, não. Olha só. Para a geladeira, dando meia volta. Opa. A geladeira, gente. Olha. Já vem micro-ondas. Ondas da geladeira, da geladeira. Olha aqui. Beleza. E a geladeira? Um pouco mais de armando. Já gris. Também, ó. Acho um exerzinho. É um grande, né? Para o parâmetro que a gente tinha. É. Para a gente, é mais do que suficiente. Fiz, né? E aqui, ó. A geladeira. Olha só. Olha. Olha a vinagre. Aí. Está super suficiente para a gente. Dá conta. Nossa, está excelente. Novinho. Novinho. Beleza. Agora, dando a volta aqui, a gente entra para o quarto. A gente entra para o quarto. Mostrar assim. O quarto. Entre tudo. É. Sandia Luiz, aqui. O senhor. O de cima. Primeiro. É, primeiro. É que ele tem um pouquinho. Aí. Tá bom. Já vem TV. Aqui é tudo isso. Já tem internet. E... É que ele fica ligado atrás, pelo que o rapaz explicou. Olha, um espelho. Muito espelho. Olha que maravilha. Esse sistema é de segurança. Essa caixinha. Da casa toda. E aí, vamos por aqui, então. Olha. A cama. Fica em cima. Aí você tem que subir pela escada aqui, ó. É. E aí, tem que tomar cuidado para não bater a cabeça no teto. Aí você fica assim, ó. Você dorme aqui. Acorda, bate a cabeça no teto. Você fica aqui. Acorda aqui. Tem que tomar cuidado também. E aí, aqui estamos na nossa sala. Olha que graça. Sabe aquele sonho de criança que você sempre queria ter uma beliche? Tem uma casinha embaixo, tá? É quase isso. E aí, você vê? Olha. Aqui está a nossa sala. O Danilo ali descendo. A gente ali passa no teste. Olha. Já foi bem? Olha. Olha. Olha, e aqui embaixo também são vários nichos. que vai dar para a gente guardar, colocar as coisinhas que a gente trouxe, uma delasça. Essa escada, ela não se recolhe. Bom, e aí tem uma mesinha aqui, ela também recolhe na mostrante, a rodinha ali, dá pra fechar a mesinha, aí já tem ar condicionado também, esse é um fotom extra que veio, que aqui como é um apartamento pra uma pessoa, mas podia morar em duas pessoas, né, então aí a gente pediu, aí eles deram mais um fotom. Aí pra entender, né, esse aqui de baixo, ó, é próprio pra realmente ser como se fosse o colchão, ele é mais doido, encorpado, mas é super confortável. E esse de cima é mais novinho, ele é o que esquenta, tá, e olha que bacana, a gente tem dois, então a gente tá até aqui pensando, que é esse aqui, ó, a gente vai deixar quente, pretinho, legal pra ser nossa sala, e aqui ele fica mal pra ser nossa cama, beleza. E aqui é a nossa sacadinha. Puxa a unha, cuidado tem a tela aí, né? Tem a tela, aqui também, quando tiver muito, é aqui, ó, esse vãozinho aqui, ó. Essa vai ser a nossa vista, vou tentar mostrar, ó, se vocês não estão aqui, ó. E tem um varal aqui também, esse aqui, ó, um cano aqui, pode deixar. Bom, agora, né, a gente vai mostrar, porque vocês devem estar se perguntando onde que a gente vai guardar as coisas, onde que é o armário aqui, o armário é aqui, ó, a cama é suspensa, então o armário é embaixo. Vou acender a luz aqui, é aqui que a gente vai guardar as coisas, ó, vamos ver. Olha quem tá aqui! Ó, vocês veem que é razoável o espaço, cabe até o Danilo, então assim, quando a gente também precisar, tem um lugarzinho pra ficar. E você não pode estar aqui, tá doendo. Nossa, amor, ó, é verdade. Ó, então aqui tem como se fosse uma prateleira, aqui tem a parte de a gente colocar os cabides, tá vendo? Ó, então é um espacinho que tudo isso fica aqui embaixo da cama, então esse é o nosso armário, que é como se fosse um closet mesmo, que a gente vai guardar as coisas. E aqui, a gente, ela tem essa visão daqui, olha como é super bonitinho, já tem essa cortina, né, então assim, o carpete aqui, ele não é esse papel, como se fosse um papel de parede, não é problema. É, aqui a maioria das casas são tudo papel de parede, é muito difícil você encontrar uma parede igual no Brasil, uma avenaria pintada. E deixa um look super aconchegante, e outra coisa que também era importante que a gente viu, né, além de já ter, né, os eletro-médicos tudo, ter o ar condicionado, porque nos dias frios precisa de um ar quente, a gente tá aqui falando com vocês, tem um capotado, mas o meu pé aqui tá congelado, eu tô com uma guia de novo, ele está congelado. Então é importante, no frio, pra ter o ar quente, e no verão, que quando chegar também vai ser intenso, pra ter o ar condicionado, normal. É que antigamente tinha o aquecedor elétrico, e um pouco mais antigamente tinha o aquecedor da querosene. Então, essa é a casinha que a gente vai ficar pelos próximos dias. Vai ficar nos próximos dias aí, esse é o nosso lar, que a gente aprendeu já isso antes de vir, e agora tem que pôr em prática que o lar é onde a gente estiver, né? É isso aí, né? E é isso, agora a gente vai fazer desse lugar o nosso lar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.